E aí 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 Tá liso também IBO Só dar uma ideia pra eles aqui É galera, fizemos tanta tentativa aqui Inclusive até puxando com aquela lá Carregadeira empurrando e eu puxando lá não deu certo Já botamos até um pouquinho de cascai lá pra pesar E agora estão tentando pra trás, que nunca foi tentado pra trás não Mas está difícil, está faltando um cabo de aço grande Mais uma tentativa Vamos Vá lá Vá lá Aguentar, aguentou, né? Ela não quis eu sair Bora, Rezende Aê Rapaz, quase acabou de apartar a travessa Virou bom, agora vamos almoçar e continuar o serviço Olha galera, a carregadeira está espalhando Aqui onde a travessa rasgou com uma puxada O carro também Não tem lugar para amarrar, galera Não tem Aí fazer o que, né? O farolzinho da caçanguinha é boa Olha lá Deixa o farol alto aí Não vai passar nada mesmo agora Enquanto com o espalha Olha o refrigerante na hora do almoço aí Passar logo para lá, que se não é uma carregadeira me acha A ponte aí, galera Olha que bom, né? Isso aqui é um serviço que pode dizer que é permanente Pode dizer não, permanente, né? Bom demais E aí, semana que vem Só arraigar eu aqui Está no acabamento isso aqui Olha o bueiro aí Galera, estamos no Iveco Estamos no Iveco Bora Estamos puxando material Ainda bem que o bichinho tem um ar-condicionado Como o mosquitinho aqui dentro O bichinho tem um ar-condicionado Olha aqui, olha Para que essas duas alavancas, galera? Eu não entendo, olha Duas alavancas para farol Só bastava dar uma seta aqui E empurrar para lá e para cá Alavanca de farol alto Farol alto está para baixo aqui, olha E farol baixo Deixando farol alto aí Deixa Vamos passar o cinto Ela é toda esquisita aqui dentro Olha, primeira, sexta Tem a redução Aqui está simples, olha Aqui reduz Aqui simples Como está leve, deixa simples mesmo Aqui é O maneco dela é aqui, olha Feito estacionário Aqui é a tomada de força Aqui é a alavanca Essas duas alavancas aqui É para levantar a caçamba É... Sistema de ar-condicionado está aqui Relógio de hora Está com 85 horas, ponto 6 Ela rodou 1460 km E é isso aqui É... Aqui O quilometragem dela O quilometragem é... Esqueci o nome, cara Velocimpo RPM Temperatura líquido de arrefecimento Combustível Aí tem as luzes ali e tal E é isso aí Vitro elétrico A seta faz um barulhinho Olha o piscaleto Olha O barulho da piscaleta E o freio de motor Deixei ligado E vamos lá Nova, né E novo não é ruim Vamos lá na cascalheira A patroa... Estou na caçamba Porque hoje é sábado, né, galera É sábado Tem que botar um material aí Aí estava sem caçambeiro A patroa está parada lá na garagem Estava sem caçambeiro Tipo essa aqui E não Paga minha diária que eu vou Aí o... O secretário de infraestrutura, né Que era meu chefe na outra gestão Ele é que... Esse negócio de construção é com ele, né Ele não Pode ir que ajeita a diária Porque minha função não é essa, né, galera Aí eu peguei E não Estamos aqui Aqui eu estou em terceira simples, ó Já tem seis marchas Agora eu não testei Mas eu não sei se ele reduz até a sexta Se é simples de reduzir até a sexta Eu não sei Ou se é só até a quarta Não sei, não Também não vou testar isso, não Porque... Né Vou ficar mexendo com isso Esse barulho aqui Parece uma lata tremendo Eu já vi É o snorkel dela Que é aqui atrás, ó Sai o snorkel até em cima Que é a entrada de ar O filtro de ar do motor Ele é fixo aqui atrás, ó Aí ele está Treme, tremezinho Mas é Faz par Então, asinho condicionado A pressão dela Pisei aqui E o trem vai, ó Quarta marcha simples Tá bom, ó A outra caçamba está ali ainda Pre-motor Botei a quarta reduzida Ah, porque a carregadeira Está indo ali ainda Tá certo Ficar de cá Logo Ó, o moneca A carregadeira está Carregando lá, né Deixa eu ver Ah, joga aqui, ó Tá certo Cheira álcool, ó Cheirão de álcool Vou beber uma água Que nós almoçamos ali Eu não bebi água, né Tá suja pra caramba, né É porque Está bem chuvoso aqui Essa noite veio demais Tchau Tchau